Você sabia que o ego tem medo? E você já pesquisou para conhecer quais são os três grandes medos do ego? Você também sabia que todo comportamento dito negativo de um líder é por causa de um desses medos? Às vezes a combinação de dois e até mesmo três ao mesmo tempo? Você sabe quais são os impactos na carreira de uma pessoa por não tratar os medos do ego? E o impacto em um líder que tem uma equipe na performance dessa equipe e até mesmo na performance de uma organização, quando vários líderes possuem os medos do ego? Vem comigo na reflexão de hoje, que nós vamos falar sobre tudo isso. Os três medos do ego começam já na primeira infância. O primeiro medo é o medo de não ter o suficiente. Esse medo faz com que a pessoa tenha medo de ser punida, faz com que a pessoa então queira controlar tudo em sua vida. Se você já teve aquele chefe centralizador que tudo tem que passar por ele, ele quer ver, ele quer assinar, olha, antes de mandar aquele e-mail, passa para mim para eu dar uma verificada. Fulano, olha, antes de passar o gráfico para aquela outra área, deixa eu ver como é que ficou. Aquela pessoa que está acompanhando tudo, onde é que você está, o que você está fazendo, o quanto já andou. Pois bem, provavelmente, esse tipo de comportamento vem do medo de que algo pode dar errado, e se der errado eu vou me ferrar. Ou seja, eu serei punido, serei privado de ter algum benefício. Então o medo de perder, o medo de não ter o suficiente, o medo de ser punido, é um medo essencial do ego, que surge, como eu falei, principalmente ali na primeira fase da infância, onde as crianças às vezes são privadas de algo porque se comportaram de uma forma inadequada. O segundo medo do ego é o medo da aceitação, o medo de não ser aceito o suficiente, não ser amado o suficiente. Geralmente aquelas crianças que se sentiram abandonadas, porque às vezes os pais se separaram, às vezes é um filho adotivo, às vezes porque os pais tinham uma personalidade, serem muito distantes, pessoas muito introvertidas, que não interagiam tanto com a criança, não brincavam com ela, não faziam a criança se sentir amada, especial. Então o que a criança faz? Ela vai crescendo, se sentindo deslocada, não aceita por aquele grupo. Então ela passa a ser aquele chefe legal. Você já teve um chefe legal? Aquele chefe que é bom com todo mundo, super paternalista, escuta todo mundo, quer ajudar todo mundo, mas também não se posiciona, não define, tem dificuldade de dar resposta, fala, chefão, você já conversou com fulano? Ainda não, estou vendo com ele, estou vendo. Boa, deixa que eu vou ver. Ou seja, aquela pessoa que, por quê? Porque sabe que se ela tiver que ter aquela conversa, vai gerar atrito, vai gerar conflito. E como ela quer ficar bem com todo mundo, porque ela quer manter um bom relacionamento, acaba não tendo determinadas reuniões, não se posicionando, não tendo conversa, não dando respostas. O terceiro medo do ego é o medo de não ser capaz o suficiente. Ou seja, geralmente, ali naquela fase da infância, onde a criança começa a mostrar a sua capacidade, subir num lugar mais alto, fazer a flor mais bonita, se vestir melhor, então ele ou ela pode desenvolver essa deficiência no ego, ou seja, esse medo do ego, por causa de se sentir menos, se sentir comparado, se sentir inferiorizado, se sentir humilhado em relação a outras crianças. E com base nisso, inconscientemente desenvolve um senso de vingança, onde quer ser o melhor, o primeiro, o mais rápido, o mais forte, o mais inteligente, o mais capaz, aquele que fez o único curso. Enfim, quando o medo do ego é esse medo de não ser capaz o suficiente, a pessoa tem uma dificuldade tremenda de trabalhar em parceria com outras pessoas, porque é sempre ela que faz o melhor, foi ela que fez a maior parte, sem ela não teria acontecido. Sabe aquele líder que fala assim, ó, se eu não tivesse ligado para o cliente, ele não tinha fechado, se eu não tivesse no último dia do mês saído a campo, não tinha batido a meta, porque se eu não tivesse feito tal coisa, não tinha acontecido. O cara pensa mais ou menos o seguinte, eu quero saber o que vai acontecer com essa empresa no dia que eu não estiver mais aqui, porque no dia que eu não estiver mais aqui, isso aqui vai fechar as portas. Ou seja, eu sou insubstituível, eu sou um semideus, eu sou o cara que faz toda a diferença. Então, geralmente, uma pessoa que tem esse comportamento acaba se tornando narcisista e se distanciando do resto da equipe, não fazendo com que as pessoas se sintam participando das conquistas. Isso é um problema para a organização. Agora, vamos analisar o seguinte, você trabalhar com um superior que tenha um desses medos já é um problema, dois juntos, mais ainda, três, que cada hora, dependendo com quem ele está, onde ele está, surge um desses medos diferentes. Acaba ficando bastante chato. Então, o primeiro grande passo é nós identificarmos quais desses três medos estão presentes em nós, ou qual deles está presente. Eu diria para você, pela minha experiência, pelo menos na minha própria vida, que os três estiveram presentes na minha vida e, a partir daí, precisamos passar por um processo de autocura. Ou seja, a gente precisa olhar para isso, às vezes fazer terapia, às vezes buscar um programa de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Por isso que na formação em gestão contemporânea da Nortos, dois dias são dedicados só à autoliderança e um passo formidável que mais gera impacto na vida das pessoas é elas conhecerem esses medos do ego e aprenderem a trabalhar isso nelas. E na formação em liderança contemporânea, nós temos três dias dedicados somente a isso. Por quê? Porque isso impacta demais. Um líder com esses medos gera um nível de insatisfação muito grande na equipe, além de dificultar o seu relacionamento e a sua assertividade como líder. resolver os medos do ego é fundamental para que uma pessoa possa crescer na sua carreira. Outra coisa que é importante a gente perceber é que alguém que manifesta o medo do ego de não ter o suficiente, de querer centralizar tudo, passa sempre a imagem daquele cara desconfiado, que não confia em ninguém, sabe? Que parece que só ele faz bem feito. Ele é a única pessoa que garante que vai dar tudo certo. Então, um líder que tem o medo do ego, da aceitação, de não ser amado o suficiente, sempre passa aquela imagem do bonzinho, mas ao mesmo tempo do medroso, porque não se posiciona, não tem seu ponto de vista, não define, não decide. E o líder que tem o medo do ego, de não ser capaz o suficiente, que quer se sentir significante, potente, importante, diferenciado, acaba não conseguindo trabalhar bem em equipe. Não constrói um vínculo com as outras pessoas, elas se sentirem que elas estão fazendo juntos. Quem perde com tudo isso? A própria pessoa, que passa uma imagem de imaturidade, de despreparo, de infantilidade, e ao mesmo tempo a organização. Uma empresa que possui um conjunto de pessoas na liderança, com alto nível de maturidade, em outras palavras, são pessoas que já resolveram em grande medida os medos do seu ego. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.